Música Vindo da novíssima geração de pintores, o artista plástico Salvo Daré Apresenta aqui na galeria do Centro Empresarial Rio a sua primeira individual Salvo, as suas questões são ligadas a questões da história da arte? São, principalmente questões de construção espacial Questões da pintura americana, da pintura europeia Partindo do cubismo, entrando por Mondrian Depois aquelas questões relacionadas com o tamanho da tela O corpo a corpo da pintura americana Toda a minha construção espacial tenta remeter à planalidade Que foi, começou, começou a ser procurada no trabalho de Mondrian Então é todo um trabalho realmente em cima de uma tradição de construção da arte moderna Quer dizer, e a matéria? Você não faz uma pesquisa matérica? Não, não faço uma pesquisa matérica e também evito entrar na questão direta da cor Toda a cor no meu trabalho, ela tem uma função construtiva Uma função de construção de espaço mesmo Nesse sentido eu até procurei Em princípio é um trabalho monotonal, né? Porque eu não quero me estender nessa questão neste momento Eu quero concentrar toda a minha procura em questões espaciais Até o formato da tela, no caso, são formatos irregulares Quando se você nota a necessidade de usar o dípico ou o tríptico? Isso parte, em princípio, da própria construção, do prosseguimento do trabalho Em trabalhos que eu crio planos que me levam a essa expansão Uma necessidade do trabalho mesmo E o vermelho naquele caso? O vermelho naquele caso, a parte de baixo dele Existe uma construção de um plano, um plano pesado, duro, né? E ao mesmo tempo com transparências eu tento negar esse plano A existência desse plano O meu trabalho, conceitualmente, ele é baseado em construção e a negação da construção E nesse sentido eu tento encontrar a planalidade dele Bom, você me disse que você tentou manter uma coerência nessa exposição Por quê? Porque uma exposição para todo artista é um momento fundamental Um momento de pensar sobre o trabalho dele Pensar sobre as suas questões E é o momento de ele, realmente, é a chance de o artista ver o seu trabalho longe do ateliê Então, eu acho fundamental, eu precisava construir, né? Eu tive essa preocupação de construir uma exposição circular Que eu pudesse realmente ter um contato com o meu trabalho Um contato distanciado, um contato de espectador Foi naquele caso que você diz que é incoerente com os outros trabalhos Aquele da desconstrução também? Aquele meu trabalho que eu utilizei em madeira Eu acho que não está dentro da exposição Porque eu, nos outros trabalhos, eu tentei resolver com a tinta Com volumes pintados No caso, a madeira é um volume material Que cria um certo conflito com os outros trabalhos Uma intenção de criar um conflito dentro da exposição Seria um trabalho de risco Sabe, você veio de uma geração, dos novíssimos Isso foi bom para você? Foi muito importante Foi uma... Os Novos Novos é uma exposição, né? Realizada nessa galeria mesmo Todos os anos E foi o meu primeiro... Segundo contato, eu participei também numa coletiva no Ibeu Foi essa chance de realmente ver o meu trabalho em outro espaço, né? Repensar sobre eles, até essas questões de cores E tomar decisões de economia no meu trabalho, né? Inclusive, questão de... Voltando à questão do seu trabalho Desculpe, mas eu me lembrei que você utiliza de outros materiais também que não convencionais, né? Exato Com a chegada do nosso plano cruzado, né? Com o preço dos materiais que subiram Eu comecei a pesquisar, comecei para a casa de tinta, a casa do pintor de parede E comecei a encontrar o meu material Comecei a pesquisar o esmalte sintético, o óleo de parede mesmo Como vernizes, o pó xadrez com óleo de linhaça, como aglutinante E foi uma pesquisa muito importante Em princípio, eu estranhei o brilho da cor e dos vernizes mesmo, como aglutinante Mas eu acho que aí começaram a criar outras possibilidades Eu fui reconhecendo elas, até pelo meu tamanho de tela, né? Que foram muito importantes E eu acabei construindo esses trabalhos em cima dessas possibilidades Obrigada, sucesso na tua exposição Obrigado Bom, vocês podem ver a exposição do Salve Aqui na Galeria do Centro Empresarial Rio Que vai até o dia 25 de junho E o endereço é Praia de Botafogo 228 Uma boa noite